Desde a infância, a Emanuele já sabia o que queria ser quando crescesse. Eu me identificava muito com os videogames que eu jogava, os filmes que eu assistia e as propagandas que eu via na televisão. Então eu sempre tive muita curiosidade de saber como aquilo era feito e isso despertou em mim uma paixão muito grande pela arte gráfica em si. O designer gráfico cria projetos de comunicação visual, como panfletos, outdoors e páginas na internet. O curso visa suprir a demanda no mercado, que busca cada vez mais profissionais para atuarem em até agências publicitárias. A gente tem tido uma busca muito grande por alunos aqui nesse segmento. Então a gente conseguiu montar um projeto que visa atender essas demandas que o mercado tem apresentado para a gente, ao mesmo tempo que abre outras possibilidades para esses alunos aí do design editorial até web design. Ou seja, tem vários trabalhos que a gente vai realizar aqui durante o curso. A graduação em design gráfico é uma novidade no claritiano centro universitário. Com um time muito bem organizado, de professores que tem uma larga experiência acadêmica, com uma excelente formação acadêmica, todos os mestres, e que também tem experiência de mercado, são profissionais atuantes no mercado de trabalho. Aprimorar os conhecimentos na área artística e intelectual estão entre as expectativas de Lucas com o curso universitário. Eu escolhi ele porque ele abrange um pouco da parte artística, criativa, né? Eu gosto muito de fazer desenhos, essas coisas. Estava querendo alguma coisa que trabalhasse algo em fotografia. Pesquisei um pouco mais sobre design lá, vi que tinha bastante coisa em comum, então fui lá me inscrevi e estou super curtindo.